Olá, eu sou o Leonardo Castro e esse é o nosso Taxi Ponto, a nossa newsletter mensal com os temas mais relevantes de direito tributário, direto ao ponto. Nesse mês, o Leonardo fala da influência do Covid na falta de substância das operações e na consequente aplicação das cláusulas anti-abuso internacionais. Já o Matheus trata da declaração de bens no exterior e o que os brasileiros precisam saber ao consumir ou ao repatriar as reservas que eram antigas no exterior. Já no meu artigo, eu trato das teses tributárias envolvendo a contribuição ao Sistema S e como os contribuintes podem não só salvar, como também fazer caixa antecipando-se ao Judiciário. Acesse o conteúdo completo dos nossos artigos em buencaixa.tex e se inscreva para receber a nossa newsletter mensal. Siga a nossa página do LinkedIn e nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos eventos, notícias de qualidade, tax e ponto.